Ah, devia ter sido um executivo. Puts, devia ter sido um roqueiro. Devia ter sido, devia ter sido um salva-vidas. Devia ter sido um Siri. E eu, gente, não aguento mais andar de lado, ouvinte. Às vezes, tudo que a gente quer é largar tudo. Novo Fiat Adventure. Mais bonito, mais robusto, mais aventureiro. Esteja preparado.